Glória a Deus! Hoje é domingo 8 de maio, nosso devocional do peregrino rumo ao céu e a mensagem de hoje, aquilo que Deus falou, vai se cumprir. Nosso Deus, Pai, é um Deus fiel. A Bíblia diz sobre sua fidelidade. Vejamos, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 13. Deus não é como a gente. Nem sempre somos fiéis com relação a nossas palavras e atitudes, mas Deus permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ele não tem a natureza caída que nós temos, Ele é Deus. Essa passagem não quer dizer que podemos, como popularmente é dito, pintar e bordar, que está tudo bem, afinal, Deus continuará fiel. Essa passagem, em vez de incentivar o pecado, incentiva o arrependimento, incentiva que venhamos a aproveitar a oportunidade e trilhar o caminho de volta aos braços de Deus. Pois se permanecermos numa vida alheia a Deus, iremos sofrer o juízo de Deus, porque Ele é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Diante da fidelidade de Deus, creiamos nas promessas que Deus nos fez. Em muitos casos, queremos forçar até a barra e inventamos promessas, inventamos até datas para a nossa vitória. Temos que tomar cuidado com isso e deixar Deus ser Deus em nossa vida. Quando Deus nos entrega uma palavra, muitas vezes a confirma várias vezes, de várias maneiras, para não deixar em nós nenhuma dúvida de que realmente foi Ele quem falou. A partir daí, vamos agir com fé e perseverança, sabendo que os sonhos que Deus nos deu são como uma fonte de energia positiva, diante, muitas vezes, do pesadelo que quer tirar nossas forças. Deus nos entregue as suas promessas, para que não venhamos a desfalecer diante dos momentos contrários, diante das trevas circunstanciais. As promessas não são como uma luz que enxergamos no túnel das lutas. Creia em Deus. A nossa segurança está em estarmos na presença de Deus. Siga combatendo o bom combate. Que por mais cansativa que seja a guerra que você está travando com Deus, a vitória já está garantida. Vamos orar, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te agradeço pelo teu perdão e amor. Pois sem teu amor e perdão me afeta iria afundado. Obrigado, Espírito Santo, por me convencer a não seguir o caminho do meu ego, e sim o do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Irmão, que palavra maravilhosa para nós hoje. Aquilo que o Senhor falou, Ele vai se cumprir na nossa vida. Deus, Ele fala e faz. Então, que você não importa, né, com o contrário esteja a situação. Quando Deus faz a promessa, é justamente para mostrar a você que você não vai perecer no deserto. Nem naquela situação, né, contrária. Você vai chegar aonde Ele falou. Então, apenas confie, descanse, adore, que aquilo que o Senhor falou na sua vida vai se cumprir. Eu sou prova viva disto. Deus está com você. Jesus te ama amanhã. Estamos de volta com o Devocional e à noite e à reflexão da noite. Se você quiser, tchau, tchau.